Era dia 31 de outubro de 2002, quando Susanne von Richthofen abriu as portas de sua casa para que seu namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão, Christian Cravinhos, assassinassem a golpes de parras de ferro os seus pais, Manfred von Richthofen e Marisia von Richthofen. Quase 20 anos depois, o caso ganhou grande repercussão na mídia, né? Mas quase 20 anos depois, onde estão os carros envolvidos ali naquela situação? É o que vamos ver hoje em mais detalhes. É isso aí, meus amigos. Já fizemos um vídeo sobre o gol da Susanne von Richthofen, que num primeiro momento, ela não foi acusada do crime, né? Mas após alguns dias de investigação, foi concluído que ela e os irmãos acabaram confessando. Mas o foco não é o crime em si. Esse vídeo não é sobre o assassinato do casal von Richthofen. Esse vídeo é, como nós falamos sempre, de carros. Vamos trazer mais detalhes e curiosidades a respeito dos carros que foram vistos em diversas reportagens, foram várias, né? Naquela época. Num primeiro momento, falamos sobre o gol geração 3 da Susanne, que tratava-se de um gol, Highway 2002, que ela ganhou zero quilômetro dos pais. Recentemente, o Amazon Prime Video lançou dois filmes. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. São um filme só, mas dividido em duas partes, dois pontos de vista, né? Primeiro da Susanne, depois do Daniel. No filme, esse gol é retratado. Tem a cena dela ganhando o carro, inclusive. Mas o gol que aparece lá, a placa dele, que aparece lá, é uma placa de um Fiat Marea. Nada a ver. Mas em closes ali, durante o filme, podemos ver que trata-se de um gol série ouro. Sim, foi muito comum naquela época a gente ver gols série ouro dourados, né? E é um carro desse que foi usado lá. Lógico, é basicamente a mesma cor. Mas o da Susanne era um gol Highway, que trazia alguns itens de série, que eu já disse no vídeo anterior. Eu vou deixar na descrição e no card aqui. Mas por onde andará esse carro? Foi o vídeo ser publicado que surgiram diversas informações. E eu falei, vou precisar realmente fazer um vídeo complementar. Em uma reportagem da época, flagramos a placa do Gol, que num primeiro momento não tínhamos conseguido localizar. Com as placas DGG 2616, esse Gol foi vendido em 2006. Ou seja, o crime ocorreu em 2002. O carro ficou parado quatro anos junto com a Blazer, que nós vamos falar na sequência. Ficou na garagem lá, esperando o desenrolar. A gente sabe como a justiça é lenta e esse carro foi vendido, então, em 2006. A própria Susanne ganhou uma liberdade, uma breve liberdade, além do ano 2005, 2006. Mas esse carro foi vendido e atualmente ele se encontra com o licenciamento em dia e no estado de Minas Gerais. Então esse carro foi para o estado de Minas Gerais e está licenciado. Às vezes o proprietário nem sabe que esse carro foi usado no acontecimento aí. Então ganhou tanta repercussão na mídia e tudo mais, né? Mas ao lado do Gol podemos ver a Blazer que pertencia à mãe de Susanne, Marísia, que infelizmente foi vítima desse crime aí tão brutal. Trata-se de uma Blazer DLX verde 1996, modelo 97. Essa Blazer, no filme, também eles usam uma Blazer para ilustrar essa situação aí da Marísia. Essa Blazer tinha placas BMP2721 e hoje já se encontra no padrão Mercosul, BMP2H21. O licenciamento dela está em dia, esse carro está licenciado em São Paulo ainda, mas ele consta comunicação de venda, né? Mas ele não foi transferido. E esse carro também foi vendido naquela fase ali em que o Gol foi comercializado, 2006. Também foi muito levantado no vídeo anterior a imagem do Maverick prata, Maverick GT prata com faixas pretas parado em frente à casa da família na reportagem do crime. O pessoal tem que ver o vídeo até o fim, porque eu já falei, aquele carro pertencia ao pai dos irmãos Cravinhos. Ele é retratado no filme também. E em 2014, Daniel se casou. E em uma breve imagem do seu casamento, ele saindo ali do cartório, dá para ver de relance o vidro traseiro desse Maverick, mas a placa dele a gente não conseguiu. Mas esse carro, que tudo indica, está com a família até hoje, tá? Agora um veículo muito importante que foi ali um dos pivôs para que realmente os três confessassem o assassinato, porque deu muito na cara. Dias após o crime, o irmão do Daniel, Christian Cravinhos, foi até uma loja de motos e comprou uma Suzuki ZSX 1991 de cor preta. O Manfred guardava uma quantia significativa em dinheiro no escritório, inclusive em dólar. E esse dinheiro foi levado aí pelos três. E de fato, ele ter pagado essa moto em dólar, foi o que causou grande estranheza na polícia. Tanto é que o próprio dono da loja de motos foi quem informou a polícia. Olha, tem um cara aqui que comprou uma moto em dólar, porque já sabia do caso, porque estava com grande repercussão, né? Essa moto tinha placas CJK 4173. Essa moto hoje encontra-se registrada no litoral de São Paulo, mais precisamente na cidade de Praia Grande. E também consta com comunicação de venda. E o licenciamento dela está atrasado desde 2015. Pra você fazer uma transferência veicular, o carro tem que estar com os débitos em dia. Agora, dois carros mais aí, mais de escanteio, mais que não passou despercebido aos olhos de nós, que estamos sempre analisando todos os veículos possíveis. Na cena do filme, podemos ver o momento que Suzane entra, sem dar spoiler, né? Mas que Suzane entra na garagem, tem um Santana parado na garagem. Esse Santana era do Manfred, e ele aparece em algumas imagens também da perícia na época, imagens da polícia civil. Ele aparece no fundo, é um Santana prata, que não conseguimos localizar a placa. Mas então, veja que a Marisa tinha a blazer, o Manfred tinha o Santana prata, e a Suzane tinha o gol. Essa Suzane realmente, ela jogou a vida fora. Porque ela fazia faculdade de manhã, fazia inglês à tarde, e no final do dia, ia para o shopping fazer compras. Olha que vida boa, que vida mansa que ela levava, ainda com seu golzinho ali zero. realmente jogou tudo no lixo, né? E vocês que viram a imagem do Santana, não poderam não olhar para o gol refrigerado a ar, que está ao lado. Esse gol, não se sabe se era um carro de serviço, mas ele aparece realmente em várias imagens ali, na garagem, porque a casa da família tinha uma garagem principal, e tinha uma garagem, um portão ao lado, um portão secundário, em que se dirigia-se até o fundo da residência. Esse gol aparece lá, ao lado do Santana, e numa reportagem do ano de 2010, em que a casa ainda encontrava-se em total estado de abandono, com a piscina cheia de limbo, água verde, esse gol, a Blazer e os três carros, Blazer, Gol e Santana, já não estavam mais lá. Porém, o velho Gol BX 1981, modelo 1982, ainda estava lá em total abandono também, assim como a casa, ele estava na garagem do fundo. Mas, hoje em dia, a mansão não se encontra mais em abandono, ela foi vendida, e passou por uma reforma, aquela fachada com tijolos à vista, agora está totalmente branca, e naturalmente, a gente pressupõe que o Gol não está mais lá, assim como toda a mobília foi removida. Esse Gol possui a placa CGP 2540, também ainda está registrado na cidade de São Paulo, e o último licenciamento consta 2016, e curiosidade, ele também está com comunicação de venda. Curioso analisar, a Blazer Gol BX e a moto Suzuki Zexis, os três estão com comunicação de venda, e a única que está com licenciamento em dia, é a Blazer. Pois é, meus amigos, eu resolvi fazer esse vídeo, porque não existe, nós somos o primeiro canal a trazer esse tipo de informação aqui, informações pitorescas dos veículos, nós somos o primeiro canal a trazer esses detalhes, nossos sinceros sentimentos e respeito às vítimas, que infelizmente o casal foi assassinado, nosso objetivo aqui é apenas analisar os veículos, e por curiosidade, mostrar qual o atual paradeiro deles, 18 anos depois. Suzane continua presa, e como eu disse no vídeo anterior, os irmãos cravinhos estão em liberdade, em regime semiaberto, né? Bom, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, somos o primeiro canal, como eu disse, dá trabalho a pesquisar tudo isso, um abraço meu amigo Cauê, e até o próximo aqui no canal PL. Até mais, tchau! E aí